Lá, sobre a confusão que aconteceu em um bar na Serra, tudo porque estava na hora de fechar e o dono não queria mais vender ficha de sinuca. Vamos ver. A porta do bar amanheceu assim, cheia de buracos. Cada uma dessas perfurações, de acordo com a polícia, é um tiro dado por bandido que quase matou o dono do bar. Nós estamos aqui em uma das ruas de Jacaraípe, no município da Serra, numa região conhecida como Bairro das Laranjeiras. A gente veio aqui para contar essa história que aconteceu dentro deste bar. Gente, só aqui pela porta de aço já dá para ver. Mostra aí, ô Brian, a quantidade de disparos que os bandidos fizeram na direção desse estabelecimento. Dá para ver aqui mais de 20 perfurações nessa porta. Bom, a gente vai explicar o que aconteceu, tudo de acordo com a polícia militar. De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, o barzinho estava rolando normal, gente. Musiquinha rolando, aquele pagodinho, depois aquele forrozinho à noite. Quando deu por volta de uma hora da manhã, clima tranquilo. O dono do bar falou com o pessoal, com um grupinho de homens que estavam jogando sinuca, que não podia mais vender ficha de sinuca porque já estava na hora dele fechar o estabelecimento. Acreditem se quiser, isso foi o suficiente para começar a confusão. Os caras que estavam na sinuca não queriam que o bar fechasse, queria que continuasse aberto, queria continuar jogando sinuca. O dono do bar disse que não podia porque ele tinha um horário para fechar, tinha que limpar tudo, tinha que abaixar as portas. Foi aí que a confusão começou. De acordo com a polícia militar, o dono do estabelecimento levou uma surra com tacos de sinuca. O motivo foi exatamente esse, porque ele queria fechar o estabelecimento. Tentamos falar com o dono do estabelecimento, mas ele não atendeu a porta, não quis passar nenhuma informação. Todos os detalhes dessa confusão foram passados pela polícia militar. Depois das agressões físicas, o grupo que estava jogando sinuca foi embora, mas saiu daqui do bar esbravejando, gritando, dizendo que eles iam voltar, que eles iam atirar contra o dono do estabelecimento. Bom, eles saíram daqui, foram embora, o dono do bar fechou a porta do local, né? E aí começou, lá dentro também tinha um amigo dele, eles começaram a arrumar tudo, depois daquela confusão. E aí, gente, não é que o pessoal voltou? Eles apareceram aqui na rua com um veículo vermelho, cantando pneu. O barulho chamou a atenção de quem estava aqui dentro do bar. Foi aí, então, que os disparos começaram. Os disparos que atravessaram a porta de aço atingiram as duas vítimas, o dono do bar e o amigo dele. Depois de atirarem muito, os suspeitos fugiram. A polícia foi acionada e os dois feridos foram socorridos para o hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Se você olhar para essa porta de aço, dá para você entender, cheia de perfuração, a quantidade de disparos que foram dados. E por isso mesmo, o dono desse estabelecimento teve um livramento, porque ele levou, de acordo com a Polícia Militar, dois tiros no pé. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O amigo dele, que estava ali dentro, também foi atingido pelos disparos no braço. Também foi socorrido pelo SAMU. Os dois foram levados para o hospital Jaime de Santos Neves, aqui no município da Serra, e já tiveram alta. Repare que a rua, onde aconteceu a tentativa de homicídio, é movimentada. Tem uma creche na frente do estabelecimento, tem comércios, além de moradores. Todos que ouviram os disparos ficaram assustados. Mas por ser uma região complicada, com registro de pessoas usando droga durante a noite, ninguém quis gravar a entrevista. A maioria das pessoas tem medo. Com uma imagem de celular, registramos vários pinos de cocaína vazios, espalhados pela calçada e pelo chão da rua. A Polícia Militar já identificou pelo menos um dos suspeitos que participou desta tentativa de homicídio. Isso porque, na hora da briga que aconteceu dentro do estabelecimento, o rapaz de 23 anos deixou o documento de identidade dele cair. A polícia afirma que esse jovem também esteve presente no tiroteio. Ou seja, ele participou da surra que aconteceu dentro do bar. Eles deram uma surra no dono do estabelecimento, depois voltaram aqui e atiraram contra o local. Eu estou aqui impressionado. Eu acho que você aí de casa, você que está do outro lado, também está apavorado. A Marla Bemutti está ao vivo conosco. Ô Marla, eu não estou duvidando. Enfim, quem sou eu para duvidar? Mas a motivação foi essa bobeira, que os caras queriam jogar mais sinuca. Tudo isso, estando de tiro, por causa de um motivo banal desse, cara. Pois é, Michel. Os policiais militares que estavam envolvidos aí nessa treta, que atenderam a esta ocorrência, descreveram exatamente isso. Eles afirmam que o grupo não queria ir embora, queria continuar jogando sinuca. O dono do bar tinha um impasso. O impasso começou porque o dono do bar tinha que fechar o estabelecimento, tem hora para fechar, porque no outro dia tem que abrir de novo, tem aquela rotina normal ali do bar. Já era tarde e você vê que é uma região residencial, Michel. Tem uma creche, um semei na frente do bar, tudo bem. Aconteceu uma hora da manhã, estava tudo fechado. Mas ali do lado do semei tem casa, tem distribuidora de bebida, tem farmácia, tem comércio funcionando. Tanto que pela manhã, agora quando nós passamos ali por bairro das Laranjeiras na Serra, na região da Grande Jacaraípe, as pessoas conversando com a nossa equipe. Não, a gente ouviu os disparos. Meu Deus do céu, isso aqui à noite vira terra de ninguém. E andando pela rua, Michel, sem brincadeira, a cada dois passos você dá, você vira um pino de cocaína. Todo momento, a todo momento, na calçada, na rua, nos cantinhos, assim, sabe, perto de poste, era muito pino de cocaína acumulado ali pela calçada e pelo chão também. Ou seja, o que indica que naquela região, realmente, à noite, durante a madrugada, as pessoas fazem uso de droga por ali, os moradores pedem mais policiamento, inclusive. Esse dono do bar não quis gravar entrevista. O amigo dele de 51 anos, eles foram atendidos pelo SAMU. Eles já estão bem, graças a Deus. Mas pensa se esse cara não teve um livramento, Michel. Se você olhar pela porta de aço ali, tem um monte de perfuração. E tá muito difícil trabalhar, segundo os moradores e segundo os comerciantes ali da região, Michel. É, não é pra menos. Comerciante, morador, tem que ficar atento mesmo e pedir socorro. Pedir socorro e a polícia tem que dar uma resposta a isso aí. Muito obrigado, Tamarla, pelas informações. Não dá pra deixar passar um negócio desse, não. Viu essa covardia? Olha como é que ficou a porta, gente. Isso aí é a porta de aço, ó. Do bar, cravejada de bala. Os caras bateram e espancaram o dono do bar, porque o dono do bar era uma hora da manhã, ele queria fechar. E os caras queriam jogar mais sinuca. Estavam lá dentro do bar, jogando sinuca. O dono do bar falou, meu irmão, agora é hora de fechar. Vamos fechar, uma hora da manhã. Você tá doido dia de semana, hoje é quinta-feira, velho. Aí os caras não aceitaram. Desceram a porrada no coroa. Foram embora. Ele baixou as portas e ficou lá dentro com o amigo dele. Aí os caras voltaram, gente. Voltaram e desceram o aço. Atiraram muitas vezes contra essa porta. Aí lá dentro, o dono que estava lá dentro, junto com o amigo, tentando se proteger atrás de balcão, subir em cima de caixa de cerveja. Mesmo assim, eles acabaram atingidos por vários disparos. Um foi atingido no pé, o outro ali perto da perna. Graças a Deus, os dois foram socorrisos e passam bem. Graças a Deus.